E aí, rapaz, que massa, velho, assim, já tem uma estrada, já tem uma galera, né, e tem as Helvaletes. É, as maiores do Recife e do mundo. E assim, o que é que vocês atribuem a esse público feminino que vai, porque você disse que teve uma casa que chegou lá, a gente tava conversando aqui nos bastidores, e disse, pô, meu irmão, vocês trazem muita menina aí pra cá, que massa, só que continua em mim. Então, um pouco vocês atribuem aqui, o estilo da música. Olha, eu acho que existem dois expoentes muito grandes. A existência de muitas meninas que gostam muito de metal, que amam metal, mas em que algumas bandas, elas acabam que naturalmente repetindo costumes, que tem um teor machista, um teor que deixa a excluir. E o Hell Valley sempre notou esse problema no metal e sempre procurou se desviar. A gente não tem um compromisso com o metal machão, né? Dá pra dizer que o Thresh Metal, por mais que os grandes do Thresh Metal hoje se renderam a ser machão, mas o Thresh Metal é se afrangaar, é tocar, falar fino, não sei o quê, rebolar. E tem o segundo ponto, né? Que a gente é meio aviadado mesmo, que as meninas gostam. Mas eu acho que essa é a grande questão, né? De que tem muita menina que gosta de metal, muita mulher que gosta de metal, mas acaba que a cena, por si só, acaba invisibilizando a existência delas. Tanto no cenário público, quanto no cenário de apresentação, sabe? É que cíclico, se tem poucas meninas no palco, vão ter poucas meninas na plateia, né? Aí, tipo, por mais que não tenha nenhuma mulher na banda, eu acredito que a gente sempre busca irromper com isso, fazer parcerias e incentivar ao máximo outras bandas. Tipo, o Odiosa, que é do caralho, Luísa Cunha, é tipo, uma ídola pra gente. Tipo, ela subiu no palco com o Devote, a gente ficou, Luísa, eu te amo! Ela é assim, incrível, pô. E ela cantou com nós também. Ela cantou com a gente. Ou foi ela? Foi os dois. Foi os dois, né? Foi os dois. Véi, eu comecei a me tremer tocando com a ídola lá, tá ligado? E, tipo, foi muito doido, a gente é muito fã. Eu nem prestei atenção. E a gente quer isso, tá ligado? Que não seja só, tipo, um exemplo pra dar, sabe? De que seja uma realidade. Porque tem muita menina que gosta de metal e acaba sendo afastada. Então, a gente quer que traga, a gente quer incentivar. Pra não ser só um exemplo. Ela é uma ladeusa, claro, é incrível, sou muito fã. Mas, pô, não pode ter só ela de referência. Tem que ter uma contraversão a ela, tá ligado? Tem que o movimento feminino ser grande ao ponto de se contestar ao mesmo tempo. Boa, muito bom. Boa, muito bom.